Podemos já estar em Agosto, mas estamos aqui finalmente para ver a Tier List de Julho, onde tivemos a adição da Teia de Seda e do Kindred e também a melhoria da Mattis e com muitas outras alterações que eu espero que seja desta vez que eu consigo fazer isto rapidamente. E o primeiro personagem que eu vou falar por ordem é a Teia de Seda, está aqui no Instimável porque eu acho que é uma campeã muito, muito boa. Eu agora neste momento até já tenho clips da minha opinião no canal dos clips para ambos os novos campeões, portanto não vou estar aqui muito tempo, mas ela sem dúvida alguma vai brilhar no ataque em mãos experientes e em mãos também com pouca experiência. Eu coloquei aqui junto do Tubo do Instimável porque eu acho que ela até tem potencial para subir para Insano, mas depende do futuro porque ela usa muito debilitações. O segundo personagem é o Kindred e também há um vídeo de opinião como eu acabei de mencionar, mas ele é o oposto, enquanto a Teia de Seda é para o ataque ele será para a defesa. E enquanto a Teia de Seda eu diria que não depende de estar duplicada porque é simplesmente utilidade extra para o Kindred vale muito a pena, mais para a defensiva também como o próprio kit dele já é de defesa, mas convém-me muito os níveis e estar despertado para a chatice adicional dele. Só que tendo em conta que é só para a defesa, mas é um grande pesadelo, eu não sei muito bem onde o colocar, portanto ficou a meio de inestimável literalmente. Aqui ao pé de grandes campeões para controlar grandes quantidades de pontos, como é o Hood, como é a Feiticeiras Croate normal e do Simbo, como é o Dr. Voodoo, mas não sei muito bem como é que ele vai evoluir para os próximos tempos. Se for para a defesa eu acho que é dos melhores, estaria se calhar Insano, mas para o ataque depende mais do cenário, só que eu acho que ele tem potencial para subir também semelhante à Teia de Seda. Depois temos a Mantis, eu não subi muito porque eu achava que ela já estava no bom sítio e o que a melhoria fez foi ajudar a construir, portanto quem tinha mais dificuldades de insetar vai ter ajuda a partir de agora e aumentou ligeiramente o dano. E tendo em conta outras mudanças que eu fiz aqui também nesta tier list, pode ser que lhe dê mais valor porque é um ensino mudou, mas houve muitas mudanças na classe de habilidade e ela já está num bom sítio. Por exemplo, está ao pé da Gata Negra e da Jabari, que para mim são ótimos personagens para a classe e controlam muito bem as lutas que fazem. E está ao pé, por exemplo, do Massacre, está ao pé da Elsa, portanto eu acho que ela não está num mau sítio, mas é importante mencionar que ela foi melhorada. Agora, houve também muitas outras alterações e podiam haver ainda mais, eu estou sempre aberta a sugestões nos comentários, para claro, isto é sempre a minha opinião, mas é bom também trocar ideias, porque às vezes há campos que eu se lembrasse, porque a lista é gigante, são mais de 200 campeões já no jogo, e alguns escapam de mês para mês, portanto ser mencionado nos comentários pode fazer rever o personagem e o subir ou descer dependendo do cenário, porque, por exemplo, a Vive, já foi confirmada que ela vai ser melhorada e eu acho que quando essa melhoria acontecer, ela pode bem subir, se calhar, para o topo de inestimável. Não diria insano, mas pelo menos para o topo de inestimável. Por isso, se tiverem algum campeão que acham que deve subir ou descer, deixem sempre a sugestão, vamos falar nos comentários e depois eu vejo se vai ser alterado. Eu vou pela ordem, começar pelo lado esquerdo e com a subida do escorpião, do mancha e da titânia. Muito com base em experiência pessoal, tirando o mancha que é com base em experiência de ver ela ser usada. Porquê? Porque o escorpião para mim é super resistente, ter a pré-luta permite ele fazer diferentes lutas, tem a parte roubar a regeneração quando está duplicado, mas eu não sinto que é dependente porque é mais específico, tanto que não tem nenhum símbolo aqui da minha legenda para ser despertado. Mas ele é literalmente a ideia de uma segurança de bloquear como capitão e traz muita utilidade com tudo o que faz e também tem ameaças para a defesa. O mancha é a parte de estar despertado, que eu comecei a pensar mais porque na altura que ele foi lançado, eu fiz até um clip da live em que ele deu um imenso dano por estar despertado. E grande parte do dano dele acontece ainda maior se for despertado. E ele é mais para o ataque, tem elementos que pode ser chato na defesa, portanto é essa dupla ameaça. E tem-se visto mais no campo de combate enquanto atacante, mas não deixa de ter força para a defesa. E a titânia foi porque também comecei a usá-la mais, também estou a pensar se coloco ela despertada porque ela ganha benefícios ofensivos mesmo ao estar despertada, mas eu tenho dado cada vez mais valor e tenho visto ela ter também cada vez mais valor. Por exemplo, usar o de ser especial quando o Nick Fury começa a segunda vida e usar os petrificares tendo em conta que a segunda vida já está a começar para impedir toda a cura como faria por exemplo uma Penny Parker ou como faria uma Denny Monsar, portanto mesmo em desvantagem de classe. O Rei do Crime, tendo em conta que ela ganha furis ao aplicar debilitações, o purificar não importa, portanto mesmo campeões de habilidade ela pode lidar e o Beater Steel até fez um vídeo que era enfrentar campeões de habilidade e dizer que ela era a melhor campeã mutante. Portanto, acho que merece sem dúvida alguma também subida para Insane. E depois no índice de imábal também subi a Cassie Wang pela ideia também de ataque, ela tem um índice de defesa mas é mais para o ataque e literalmente consegui controlar as lutas sem levar dano, porque usa o ataque pesado para errar ataques e depois tem a parte de controlar a luta com provocar e com os ferrões e se a opinião não for imune a veneno ainda melhor para ela conseguir que esses efeitos durem mais tempo. Subi também o Luke pela potência absurda que ele tem, se chegar a raiva é um dano absurdo e pode prender até com atordoamentos ou com uma explosão gigante do segundo especial e Jessica Jones também pela parte da defesa. Porque ela é forte no ataque sim, mas no campo de combate se não se tiver um bom counter com o Sanar ou não se tiver cuidado com o campeão que se leva, ela pode ser uma verdadeira tanque na defesa. Em relação a descidas tivemos o Abominável Imortal, que não é que ele seja mau agora mas comparando com outros campeões tem poucos elementos para a própria classe. é bom, tanto que está no topo do Inestimável, mas desceu, tal como também desceu o Senhor Fantástico porque depende muito de construir, portanto em lutas como o campo de combate ou até num conteúdo mensal torna-se chato ter que construir a cada luta. Eu o Luke Vermelho também porque ele é bom, mas não tem muitos elementos para toda a classe. Tal como por exemplo a Guena Aranha que demora muito a construir também para conseguir seu dano e tem poucos elementos para a própria da classe. Na parte da habilidade temos a descida do Chongchi e do Pantera Negra Clássico e até do Aegon, pode parecer estranho, mas eu desci o bastante. No caso do Chongchi e do Pantera é porque também é mais de construção e não são campeões se calhar que conseguem tratar de tanta coisa ao mesmo tempo. O Chongchi até se podia dizer que podia manter o lugar, mas eu achei melhor descer-o porque demora a construir um pouco o dano, mas tem grande controle da luta enquanto o Pantera requer interceptar e requer também ter os sangramentos e tudo mais e ter uma construção um pouco mais específica de andar a interceptar a toda hora sem grande segurança. Por exemplo, a origem é o tal, eu também pensei em descer, mas não desci muito. Já o Aegon desceu porque não temos tido conteúdo do Abismo, nem conteúdo de Everest, nada do tipo. Portanto, ele anda a perder valor nesse sentido e eu já tinha descido no passado e desci ainda mais. Enquanto Falcão tem gostado cada vez mais do controle todo que ele faz para esquivas e não só porque ele controla muitas habilidades, o Atuma para a defesa, especialmente agora depois da melhoria que começa com duas concursões, portanto a pele áspera ainda dá mais dano e depois temos a subida completamente merecida da Kate Bishop e da Valkyria ao top 3 da classe de habilidades junto ao Nick Fury. Então se pode considerar que a Kate e a Valkyria seriam melhores, mas a segunda vida do Nick ainda causa problemas na defesa, portanto eu acho que ele ainda merece o primeiro lugar e aqui fica, por exemplo, também o Topeira, que pode ser que deixa, depende também do cenário eu até podia considerar que o Atuma subiu para top 5, em vez do Topeira mas por enquanto estão agora estes 4 campeões no top insano. Depois, as outras alterações foram aqui na parte cósmica, onde o Gore subiu eu acho que ele tem sido mais prático de usar desde a melhoria e é um bom pesadelo na defesa se não tivesse cuidado, por exemplo e depois deixei o Odin e o Venom Pool, porque eu acho que não tem sentido tanto valor mesmo, por exemplo, em missões de aliança, o Venom Pool era bom provar mas não tinha tido grande valor no próprio modo de jogo porque não dá boas recompensas para o futuro do torneio que mudou completamente nestes últimos meses. E o Odin demora a construir, é mais para o suporte não é tanto como o Heindel, que está aqui mais abaixo porque o Odin em si é forte no ataque, mas requer boa construção. E por fim, disse também o Homem-Dragão, porque o Odin demora a construir eu sei que fiz um vídeo a pegar mesmo no dano dele absurdo depois de juntar sinergias ou apenas uma estratégia específica com o ataque pesado mas para a classe mística eu acho que tem poucos elementos é aquele campeão que, se pegarem, fixe mas precisa de alguma coisa específica da classe mística ele não anula, reduz ligeiramente a potência mas tem boas imunidades, tem bom dano mas comparando com o resto da classe, fica um bocadinho atrás. Portanto, é bom ter desta vez, finalmente, um vídeo rápido a ir a todas as mudanças. Eu estou neste momento a ver o tempo de gravação e estamos a chegar aos 10 minutos. Como sempre, o link da Tier List vai estar na descrição e reforça a ideia. Podem sempre deixar as vossas sugestões nos comentários para podermos trocar ideias e talvez uma das mudanças que vocês mencionem pode ser que acabe por aparecer na próxima Tier List. Agora, se querem, por exemplo, ver as animações dos dois novos campeões já para agosto que já saiu, entretanto, mesmo a gameplay deles inicial temos então aqui o meu vídeo onde eu estou a analisar e a reagir a essa gameplay e eles parecem incríveis ambos os campeões. Portanto, fico por aqui até a próxima e fui!